Olá minhas lindas e meus lindos, tudo bem com vocês? Espero que sim! E no vídeo de hoje eu vou gravar mais uma maquiagem Então, eu vou começar lipando a pele, como sempre, com tônico Vou pegar aqui o corretivo, aplicar em cima do olho Pra fixar a soma aqui embaixo Quando for corretivo assim, pode pegar o mais claro e aplicar aqui Quanto mais claro, mais fixa a sombra, mais pigmentação a sombra fica Apliquei o corretivo e vou pegar a sombra Vou pegar um pincel Deixa eu pegar um espelho Não sei o que eu vou fazer Mas eu vou inventando Vou pegar esse coral aqui Tá parecendo rosa, mas é um coralzinho Vou pegar ele Ó, que lindo Tô usando a paleta aqui Gente, essa sombra É muito fácil de esfumar Muito fácil É muito boa essa paleta Ela é a turma da Lua by Luizance Que tem a resenha no canal dela Ela é muito boa, esfuma Rapidinho a esfuma Agora com o mesmo pincel Vou pegar esse laranja Eu vou aplicar aqui Apliquei aqui O laranja Olha como ficou Deu uma escurecida E eu vou vim com o amarelo É muito boa E ficou assim. Eu limpei aqui embaixo, ficou bonito e aqui em cima, e ficou com esse formato, serve com algodão e aqui ó, rente, se eu passar a rente aqui, fica assim. Vou aplicar um pouquinho de glitter no centro. E aí E aí E aí E aí E aí Como está? E agora vou fazer o delineado e colar as cílias postiço. Como não é difícil para mim fazer essas coisas, eu vou fazer e já volto. Fiz a sobrancelha. E agora vou fazer, enquanto o delineado seca, eu colo os cílios, porque se eu coloco o delineado molhado, vai borrar tudo. Então eu vou fazendo aqui para secar. E aí 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 Oi que felicidade tô feliz porque eu consegui colar os cílios a pessoa eu consegui colar os cílios eu tô colando de um jeito diferente não é colocando a cola nos cílios achei melhor esse jeito eu tinha um delineado delineador seco secou sozinho nunca usei secou aí eu lavei aqui aí eu aplica assim ó você aplica assim um pouquinho de cola nos cílios deixa secar depois só vem com os cílios coloca em cima no próximo vídeo eu gravo colocando para vocês verem e me ajuda ficou bem melhor então agora eu vou e delimitar a sobrancelha e eu tô muito feliz gente e pegar um espelho porque sem espelho fica difícil é muito difícil colar cílios sinceramente e eu eu tô colando de um jeito diferente e deu certo a felicidade vou adicionar aqui um corretivo e agora eu vim com o primer que vocês já sabem que este é tão dourado espalhar com as mãos esse primer ele não tem cheiro nenhum e ele fica bem sequinho e ardeu um pouco meu olho minha pele tá muito sensível depois da gravidez muito muito sensível agora eu vou aplicar a base vou aplicar vou aplicar essa daqui gente ó odorada acne trat ela é bem líquida vou colocar um pouquinho aqui em cima da mão e aplicar e aplicar no rosto e aplicar no rosto e aplicar no rosto corretivo e aplicar no rosto 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 E vou aplicar Gente, como eu não tenho um potência lúcido Eu vou aplicar mais ainda E vou aplicar mais ainda Porque eu estou do rosto, sei lá Vou fazer um cotone E vou aplicar mais ainda Vou aplicar um pouquinho de blush Dessa paleta Com esse mais No meio Porque eu não gosto muito de blush Agora vou fazer a parte de pastura Peguei o laranja Se precisar é muito grande Ai porra E a Caga a pele E aí 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 A chuva tá forte Tá forte Tá forte Vou colocar o batom Gente Gente Eu comprei esse batom E tô apaixonada Ele é da Luizance Cor 12 Ó Cadê 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 Então, pessoal, a maquiagem ficou assim. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e tchau!